Por exemplo, eu sou um cara, eu sou religioso, eu sou de família cristã, mas eu não sou cristão mesmo, assim, tipo, não tenho a religião em mim. Eu acredito que tenha uma energia maior, uma força superior que me abençoa, um anjo da guarda, alguma coisa. Eu acredito nisso, tá ligado? Mas eu também não desacredito de nada. Eu acho que a gente vive aquilo que a gente se propõe, né? Então, por exemplo, o espiritismo, por exemplo, eu não sou um cara que frequenta ou que se determina a entender, eu só respeito a parada. E eu sei que existe, porque se movimenta a fé de pessoas, se movimenta pessoas... Tem alguma coisa por trás, né? Lógico que tem, é possível não ter. E aí eu tive uma vivência, uma experiência voltada pra esse lado, mano. Eu, uma pessoa que não frequenta, que não estuda, e aí eu tive uma experiência voltada pra esse lado, que, tipo, assim, uma... quase uma... como fala quando você tá abaixando o espírito em tu? Alguém sabe? Como fala? Nirvana. Nirvana? Não, Nirvana não, mas combina um pouco. Tipo, assim, é... me falhou a palavra agora, mas é quando, tipo assim, você tá abaixando o santo, tá ligado? Entre aspas, assim... Incorporando? É, incorporando isso, acho que seria a palavra mais perfeita. Eu... um dia eu tava... eu acordei com um barulho de correio, 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 chamando, tá ligado? E a cachorra que a gente tinha tava presa do lado de fora, latindo muito. E mó barulheira, eu acordei, e era mais um dia daqueles como? Que eu não queria nem acordar, eu passava o dia inteiro na cama, no escuro, o dia inteiro, literalmente o dia inteiro, com tudo apagado. Aí, tipo assim, ó, eu tinha uma renda, sei lá, de 400 reais por mês, eu comprava todo dia um TNT, de sabor, que custava 4,99, e um chocolate daquele que é uma barrinha, que tipo assim, é um chocolate douradinho, que é com S, eu acho, é douradinho, e ele é, tipo, chocolate em volta, e aí tem um caramelo por dentro. Sneakers? Não, sneakers, é o primo dos sneakers. Five stars? Eu acho que é, é. Five stars, ó. Five stars, acho que é isso mesmo. É isso. Eu comprava um desse e um energético todo dia de manhã, era a única coisa que eu fazia, eu saía, tipo, 9, 10 horas, ia no mercadinho que tinha ali perto, comprava esses dois itens, já voltava a comer no chocolate, já tomava o energético e ficava na cama, o dia inteiro, tá ligado? A galera que me acompanha mesmo, de firme, sabe que teve uma época que eu postava vídeo, react nesse, morando nesse lugar, e sabe que, tipo assim, minha frequência de vídeo diminuiu 90%, eu emagreci os 10 quilos nessa época, então a galera deve lembrar, tipo, a galera que me segue no Instagram mesmo, firme, sabe disso, tá ligado? Viu? Eu não ficava falando disso o tempo inteiro, às vezes numa música ou outra eu falava, mas, tipo, era fácil de ver também. E aí, mano, nesse dia, nessa mesma energia, não queria acordar, não queria nem existir, aí o cachorro latindo, o correio batendo, aí eu acordei, sabe quando você tá deitado assim, ó, virado pra parede, aí você fica, tipo, com a cara pra... Eu durmo assim às vezes, mano, com a cara, tipo, grudada na parede, mano. Aí eu acordei e fiquei olhando pra parede, assim, uma parede meio arrosada. Aí eu, puta que pariu, mano, eu não quero acordar pra ir pegar correio, velho. Tipo, olha o nível que eu tava, mano, eu não queria levantar pra ir pegar um bagulho do correio, mano, eu tava com raiva, mano. Tava com ódio porque eu tinha que pegar uma encomenda do correio. A minha brisa foi, eu não vou, mano. Fica batendo pra sempre, quero que você foda, se é um bagulho meu, se é de alguém, foda-se, não vou. Vocês atrasam sempre? É, foda-se, não tô nem aí. É, tipo isso, atrasam sempre. Minha vez. Aí, mano, e eu de olho aberto, parça, olhando pra parede, eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer e me encurvar pra trás e senti muita dor nos meus dois braços e na minha nuca, tá ligado? Fui tremer assim e comecei a tremer, deu caralho. Do nada? Não faço a mínima ideia. Aí eu comecei a escutar um barulho de TV chiando, tá ligado? E começou a aumentar esse barulho. Aí o cachorro e o correio foi indo lá pro fundo da minha mente, assim, ó. Foi indo embora, lá pro fundo, foi ficando muito baixinho. Eu escutava o correio e o cachorro, só que bem baixinho, lá no fundo da minha cabeça e por cima eu escutava esse chiado. Seus braços tudo pra trás. E meus braços indo pra trás, uma dor enfudida nos braços, tipo, nessa parte aqui, ó. Aqui e aqui e na nuca aqui. E aí eu todo encurvado com a cabeça. Aí minha visão começou a ficar escura, escura. Eu acho que eu tava virando o olho, não sei se eu tava virando o olho ou se eu tava fechando o olho. Hoje em dia, tipo, eu tento pensar nisso, na hora eu tento pensar nisso, tipo, atrelando ao, tipo, a incorporação, né, que ela lembrou. Então eu acho que talvez eu tava com o olho virando, tá ligado? Porque a minha visão tava ficando escura e eu ouvindo esse barulho. E aí, parceiro, começou a me dar muito medo, muito pavor, mano. Tipo, uma situação muito ruim, mano. E eu só conseguia, tipo, falar com Deus, falar com Deus, tipo, Deus, pelo amor de... Pelo amor de você, mano. Tipo assim, velho, não é isso que eu tenho que viver, mano. Eu tenho fé em você. E eu conversando, conversando com Deus pra caralho na minha cabeça. Aí, tipo assim, eu no ápice do medo, eu com muita vontade de pedir socorro. Tipo, eu ameacei a pedir socorro, tá ligado? Aí parece que Deus mesmo, ou meu anjo da guarda, colocou a mão em mim e falou assim, mano, nem fala, velho. Nem abre a boca, mano. Não fala uma palavra. Porque você vai falar, você vai ouvir outra voz. Ou então você vai ver que não é você que vai falar. Ou você vai falar uma coisa pra você mesmo, que você não quer ouvir. Então, tipo assim, nem fala. Fecha a boca. Você sentiu isso aí? Eu senti como se fosse alguém mesmo, tipo assim, mano, não é você, velho. Não é você. Talvez seja você também. Mas você vai falar uma parada que você não quer ouvir. Ou você vai falar algo que, tipo, não tem nada a ver com o que você quer falar. Tá ligado? E você vai ter um pânico muito maior. Você vai ter um pavor muito maior. Então, não fala, mano. Só continua a sua reza. E foi o que eu fiz, mano. Eu fechei a boca. Tipo, aceitei o que tava acontecendo e rezei, mano. Nem sei o que eu rezei, o que eu pedi. Só sei que eu falei alguma coisa e aí passou, tipo, uns 5 segundos. Eu não sei quanto tempo durou isso, mas passou uns 5 segundos essa reza. Aí minha cabeça começou a fazer. Aí veio voltando assim, ó. Os latidos. Aí voltou o latido, voltou o correio muito alto. Aí eu, tipo, caralho, que porra é essa? Como se eu estivesse gritando aqui, você ouvindo aí, tá ligado? Aí eu, caralho, que porra é essa? Que aí depois eu dei umas lidas, né? Eu não fui em médico. Não sei se eu errei ou acertei de não procurar assistência médica na época. Ela tava muito fodida, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma também. Então, eu pesquisei uns bagulhos na internet. Não é o certo fazer também, porque a internet é um mundo de mil coisas. Mas algumas coisas que eu li me levaram a, tipo assim, eu tava tendo um início de uma síndrome de pânico. Com o medo que eu passei, o volume da parada ficando muito alto, tipo, tem um pouco a ver. Aí, mano, o cachorro latindo muito alto, eu revoltado. Eu abri a janela, assim, tipo, pra fazer ela ficar quieta. E, tipo, era uma cachorra que me respeitava. A Márcia, a galera que acompanhava os vídeos sabe. Era uma cachorra que me respeitava, tipo, eu dava uma dura nela lá, pá. Só que, mano, eu nunca vi eu só olhar pra ela e ela deitar no chão chorando de orelha abaixada. Tipo, eu abri a janela, assim, eu olhei pra lá, assim, ela tava lá no canto, na hora que ela me viu, ela deitou e começou a chorar com as orelhas abaixadas. Mas chorar mesmo, mano. Aí, tipo, eu olhei, assim, começou a me dar uma sensação muito ruim. Eu, caralho, o que é isso? O que tá acontecendo comigo? Aí eu sentei, assim, na cadeira, tremendo, em choque. Aí, o caralho, mano, que porra é essa, mano? Não é possível que eu tô vivendo um bagulho desse. Não é possível que isso é real, não é possível que isso é real, não é possível que isso é real. Aí eu fui e comentei com os moleques ainda. Não aguentei. Mano, eu acho que, mano, eu tive uma pré-incorporação ali, mano. Aí eu falo, mano, não, não é possível. Aí eu vi que os moleques acreditou, mas... Ficou com o pé atrás. Todo mundo tá na merda que ficou com o pé atrás. Tipo, porra, esse moleque tá fumando 15 baseados de prensado por dia, mano. Lá de Tiradentes. 15 baseados por dia eu e o Cezão fumavam. Não era nem eu e o Cezão, direto nós fumávamos sozinhos. Porque, mano, nós morávamos assim, uma parede aqui, ele do lado de lá e o daqui, a gente nem se via direito, tá ligado? Tipo, esse moleque tá fumando 15 becão de prensado. Tipo, ele não ganha dinheiro pra nada. O dinheiro que ele ganha, ele pega 50 conto, 15 gramas, que o parceiro da rua trazia lá de Tiradentes. Fumava pra caralho. Então, tipo assim, mano, nem eu às vezes queria acreditar nos bagulhos. Igual eu falei aqui agora, tipo, pode ser alucinação? Pode, não vou mentir não, não vou ser hipócrita não, mano. Mas eu vivi com a intensidade da realidade e o bagulho foi louco pra mim, mano. E isso, só gatilho que a... Que vinha na cabeça. E, mano, logo nesse dia, depois disso, eu bolei um baseadão desse tamanho, assim, ó. Temac do Matuê. Uma temaczona. Do Matuê não, porque era de prensado de Tiradentes. Porra, esse aí você não tem no currículo, hein, papai? Ou tem também, às vezes, né? Já fechou aqui? Bolei e fumei o bagulho inteiro, assim, tipo, em minutos, mano. Neurótico, tipo assim, cadrenalina lá em cima, parça. Fumei e não me deu nem brisa, mano. Falei, caralho, vou lá no mercado. Porque eu não tinha ido comprar o bagulho que eu falei que eu comprava todo dia. Vou lá, vou comprar meu chocolate, vou comprar meu energético. Fui. Mano, virei, subi a rua. Isso é Jardim das Rosas, aqui perto do Tatuapé, perto do Carrão. Como é que é o nome? Vila alguma coisa, onde eu tava morando. Tava morando na rua... Pedro... Pedro Domingues, eu acho. Me fala as memórias, mas eu queria lembrar esses detalhes. Porque, mano, eu gosto de lembrar essas coisas, mano. Sei lá, é minha história, né, mano? Então eu curto ter esses detalhes. Mas, enfim, eu subi uma rua que era uma ruinha que era bem na esquina, assim. Aí eu virava pra esquerda, descia, virava mais um pouquinho pra esquerda e tinha um mercadinho. Na hora que eu virei essa rua da esquerda, era uma rua que tinha um busão que era do Jardim das Rosas, na real. Agora eu lembrei. O busão que eu pegava quando eu tava no Tatuapé, quando eu tava no metrô, eu pegava o busão no Tatuapé. Era o busão Jardim das Rosas. Aí eu parava ali na frente, que era na frente de uma escola. Aí veio um busão desse. Na hora que o busão começou a vir dali, eu já comecei... Eu tava com a audição sensível, como eu falei. Na hora que o ônibus passou por mim, parça, o bagulho moendo. Mano, eu tive, tipo, um susto, assim, que eu dei um berro. Fui pra parede, aí tinha umas senhoras, assim, de uma lojinha. A senhora veio... Tá tudo bem, filho? E eu, em pavor, tipo, meio que tirei a mão da velha de mim, assim, mano. Tipo, parça, não era eu mesmo. Tipo, eu saí, 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 tipo, assim, mano, todo alucinado. Aí fui pro mercado, loucão, assim, tipo, mano, o que que tá acontecendo, velho? Aí eu comprei o bagulho, voltei, tomei o energético, comi o chocolate, dormi o dia inteiro. De novo. Acordei no dia seguinte com essa informação na cabeça. Aceitei. De novo. Tipo, vambora. Vamo aí.